Bairro Joana d'Arc, em Vitória. Depois de um longo dia de trabalho, o que todo mundo quer fazer quando chega em casa? Comer, descansar. Só que, para essa família, a rotina precisou ser alterada depois que eles encontraram uma surpresa nada agradável no quintal de casa. As crianças não podem mais brincar ao ar livre, porque os pais ficam preocupados. Eles já ligaram para a polícia, para a prefeitura, mas até agora nada foi resolvido aqui nesse local. E claro, a família está com medo. Sara mora aqui na casa. Como é que vocês descobriram isso? Meu pai colhendo o acerola, como nós fazemos sempre, todos os dias, quase. E aí ele veio e relatou o que a gente encontrou. Vocês ligaram para a prefeitura, ligaram para a polícia e nada foi resolvido? Nada foi resolvido. Primeiro eu liguei para a polícia, para que enviassem o batalhão responsável, que faz esse tipo de atendimento. Em seguida, liguei para a prefeitura, para os telefones que eles nos passaram. Mas nosso pedido só foi atendido após a segunda solicitação. E aí uma pessoa responsável veio, visualizou a área, averigou tudo direitinho, mas a gente não conseguiu resolver. O que vocês encontraram ainda está aqui no quintal? Sim. Ali atrás, vamos descobrir para saber o que é que está tirando a paz dessa família aqui em Jornadark, na capital? Olha, gente, é nesse quintal dos fundos onde foi encontrado algo que mudou a rotina de todo mundo. Dona Vitória, a senhora é a vizinha aqui, licença. Dona Vitória, como é que foi quando a senhora descobriu o que tinha ali? Ah, mas depois disso a gente ficou assustado, até que, quando vocês chegaram aqui e estavam assustados, sentados na pedra, vigiando o que ia acontecer, prendendo as crianças dentro de casa com medo, porque não sabiam o que era e o que poderia acontecer com os meninos. Ele fica preso, mudando toda a rotina da gente. E você, você tem medo? Tenho muito, muito medo disso. O que será, gente, que está tirando a paciência, o sono e a tranquilidade dessas famílias aqui? É nesse local aqui, gente. Nesse ponto onde fica o quintal dos fundos. Não dá para ver nada, não é, daqui? É porque o perigo está aqui dentro. Trata-se de uma cobra. Segundo a família e vizinhos, a cada dia ela está num lugar diferente, como se estivesse à espreita, aguardando uma presa. A ocorrência de animais silvestres dentro de domicílios próximos às regiões de mata, como as cobras, por exemplo, é extremamente comum, pois essas residências vão ser uma extensão do hábitat natural desses animais. Então, eles vão atrás da mesma questão no ambiente natural, comida e abrigo. Então, você evitar que tenha lixo no seu quintal, que o mato esteja alto, que você acumule em túlio, isso vai reduzir, com certeza, esse tipo de animais. A Prefeitura de Vitória informou que quem encontrar qualquer animal silvestre deve entrar em contato no telefone 156 e fazer o registro de uma solicitação de captura e recolhimento. A Sara conta que um biólogo até veio olhar, mas nada fez. Deixou o animal na árvore mesmo. Caso aconteça a ocorrência desses animais, nunca tente capturá-los. Por mais que a maioria dos resgates aqui na Grande Vitória sejam de cobras que não são peçonhentas ou não venenosas, como as de boias, mesmo assim, evite o contato. O certo é, ligue para a ouvidoria do seu município e solicite o resgate desses animais. A Polícia Militar Ambiental informou que só atende esse tipo de ocorrência quando envolve crime. Já o Ibama disse que só atua de forma complementar, quando o resgate é mais complexo, como o caso de grandes répteis e felinos. Após tantas tentativas, a Sara só quer que o animal seja retirado do quintal de casa o mais rápido possível. Que alguém consiga resolver essa situação, né? Que tire essa cobra daqui, porque eu tenho animais e aí preciso deixar preso dentro de casa o tempo inteiro, não tenho acesso ao quintal. Então, assim, por mais que ela esteja no alto agora, no dia que nós descobrimos, ela estava aqui embaixo, perto de onde a gente passa, a ponto de bater a cabeça. Então, assim, querendo ou não, é um risco que a gente corre.